Amém gente, diga a glória a Deus, diga a glória a Deus, amém. Tem uma canção que diz assim ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor, você dirá para a montanha, mova-se, mova-se, amém gente. Eu falo e você repete, repete comigo, se tiveres fé, tem que ser todo mundo, tem que ser todo mundo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor, você dirá para a montanha, mova-se, mova-se, a montanha move, não move? Diga para o irmão que está do seu lado, essa montanha vai mover irmão, amém? Olha o refrão, essa montanha se moverá, se moverá, se moverá, essa montanha se moverá, se moverá, Se moverá, segura, mas como é que move parado, tem como? Para mover tem que sair do lugar, não tem gente? Vira para lá, vire todo mundo para lá, vira para lá, vira para lá, vamos dona Chiquinha, vira para lá, vira para lá. Essa montanha se moverá, se moverá, vem para cá, vem, vem. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Por que o pessoal lá de cima não estão fazendo? Pergunte para eles, por quê? Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá, essa montanha se moverá, se moverá, diga a glória a Deus. Se tiver alguém que não for, que não mover essa montanha, dá um empurrão nela aí, viu? Mas que essa montanha vai mover, ela vai, amém gente? Quem está feliz, dá um pulo e diga a glória a Deus. Bate palma para Jesus. Lá em cima assim, ó. Che, 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 che. Eita, Deus maravilhoso. Lá em cima. Ei, Jesus maravilhoso. Mais uma, mais uma. Lá em cima. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, isso quem diz? Isso quem diz? É o Senhor, você dirá, você dirá para a montanha, para a montanha. Mova-se, Mova-se, Mova-se. Você dirá, você dirá para o quê? Mova-se, Mova-se. Pra lá, vai! Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se mover... Move, move! Essa montanha se mover... Essa montanha se moverá, se moverá. E as palmas assim, ó. Lá em cima, vai! Che, che! Mais uma, mais uma. Lá em cima, vai! Deus maravilhoso! Bem baixinho, vai! Cante! Se tiveres fé, como um grão... Isso quem diz? Isso quem diz? Se tiveres fé, se tiveres fé, como um grão... Isso quem diz é o Senhor, isso quem diz é o Senhor, isso quem diz é o Senhor. Você dirá para a montanha, você dirá para o quê? Mova-se, Mova-se. Mova-se. Você dirá, você dirá para o quê? Mova-se. Vamos lá, vai! E essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Moverá, se moverá. Essa montanha se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá. As mulheres, as mulheres. Montanha se mover... Mova-se. Essa montanha se moveu Agora os homens, vai! Essa montanha se moveu Essa montanha se moveu Olha pro pastor Nós vamos cantar Essa montanha já moveu Amém, gente? Pastor Welker, que montanha é essa? É o problema que você tem enfrentado na sua vida Deus vai fazer um terremoto na noite, na tarde de hoje Amém, gente? Na tarde desse dia, Deus vai mover Diga glória a Deus Hoje é o dia que Deus vai mover Amém? Essa montanha já moveu Já moveu Cante Essa montanha já moveu Já moveu Essa montanha já moveu Já moveu Essa montanha Faz assim, faz assim Já moveu Já moveu E essa montanha já morre Amém? Pra ficar mais bonita assim Essa montanha já morreu Já morreu Essa montanha Essa montanha Essa montanha já moveu Essa montanha já moveu E as palmas do céu, vamos lá, bem forte Glória a Deus E cante Desse lado Poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado e dando Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pra cá Desse lado tem poder Que eu te confesso Vamos lá Desse lado O que eu te confesso Eu te confesso Tchau 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 Tchau